Centenas de pessoas estiveram no PSF do Triângulo nesta quinta-feira para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O público era composto por gestantes e trabalhadores da educação. A vacinação começou por volta das 9 horas da manhã e seguiu até a parte da tarde. Cinco equipes de vacinação estavam disponíveis para atendimento. Eram esperadas cerca de 180 gestantes. Aquelas que não puderam comparecer ao PSF do Triângulo hoje poderão tomar a vacina em outro momento. Hoje é um dia que a gente fez para tentar separar as gestantes e dar mais conforto para elas. Então a gente faz uma fila separada. O que teve de mudança, que eu acho interessante a gente frisar, é respeito que a deliberação exigia, as notas técnicas exigiam prescrição médica. E agora já não exige mais. Então a gente recebeu uma última deliberação agora, que fala que não é necessário mais essa prescrição médica. E se ela não vacinar hoje, ela vai ter um outro momento. Então sempre vai ter prioridade, a gente vai estar realizando. Eu falo sempre, não é o último dia, a pessoa tem direito e o direito não passa. Já em relação aos trabalhadores da educação, foram convocados inicialmente aqueles que atuam nos setores de creche e pré-escola, das redes pública e privada. Somente hoje eram esperadas quase 500 pessoas para vacinação. Foi necessário chamar esse público por etapas, baseado no segmento em que eles trabalham, porque não haveria vacina para atender todos os profissionais de educação de uma só vez. Na verdade o Ministério tem feito de uma forma partimentada para facilitar, porque não tem vacina para todos. Então assim, no primeiro momento vai ser creche e pré-escola. Então assim, vai ser vacinado todos os trabalhadores da educação de uma forma geral, tanto público quanto privado. particular, o público, só que veio de forma partimentada. Então a gente recebeu em torno de 27% de vacina, que é destinada aos trabalhadores da educação da creche e pré-escola. Acredito que na semana que vem vai chegando mais e conforme for chegando vacina, a gente vai ampliando esse público. Para se vacinar, os profissionais devem apresentar documentos que comprovem o vínculo deles com a escola. Essa documentação ficará com a Secretaria de Saúde. Quando a gente pega essa declaração, a gente vê que o profissional atua em tal escola. Então a gente está com uma listagem que a Fernanda fez das escolas, e a gente vê se o profissional está naquela escola ou não. Normalmente pede o contra-cheque ou algum comprovante de pagamento, carteira de trabalho, do que a pessoa atua ali. Então a gente está retendo esses documentos para nível de comprovação. Houve fila para a vacinação, mas Renata destaca que não é necessário que as pessoas cheguem sempre no primeiro horário, especialmente em uma convocação como a de hoje, que durou o dia todo. Eu sei que às vezes as pessoas têm ansiedade de chegar muito cedo, então eu sempre aviso, gente, a vacina não vai acabar, eu acho que esse é o maior medo, né? Às vezes eu vou lhe fora, eu informo, não vai acabar, gente, a vacina foi disponibilizada para isso, então até hoje, graças a Deus, o município de Ponte Nova conseguiu cumprir com o que foi proposto, tanto com a primeira dose quanto com a segunda dose. A pessoa não precisa chegar aqui 8 horas da manhã, nós estamos até as 4, e eu sempre falo, se passar das 4, nós vamos continuar. Então enquanto tem o público, a gente vai estar fazendo, né? E a vacina não corre risco de acabar, porque a gente já se programa para isso, a gente já olha o público, olha o quantitativo, então assim, nada é feito de forma sem planejamento, né? Então tudo é planejado. Então às vezes tem alguns questionamentos, ah, mas aqui está demorando, até isso, só que as pessoas não veem o que está em volta de tudo isso, né? Então existe um planejamento para que a gente não faça uma coisa e não consiga cumprir. Então pode ficar tranquilo, que o público que a gente está esperado, a gente tem quantitativo suficiente para vacina para isso.